Bom, tenho a dizer naturalmente, vou adiventar aquilo que ouvi, primeiro, que não houve ao longo dos anos a preparação de vida e a preparação aqui da floresta e a preparação de todo o terreno devido para que isto não acontecesse, já aconteceu há 15 anos atrás e agora voltou-se a repetir, mas particularmente no último ano, depois de Pedrógão e justamente porque Monchique estava sinalizado, eu percebi já que não se fez aquilo que se deveria ter feito para evitar o que aconteceu. Depois houve aqui em Monchique um conjunto de meios de combate como nunca terá havido na história de Portugal e depois houve uma completa incapacidade de coordenar e articular o combate ao incêndio e utilizar todos esses meios, que acabaram até por haver meios a mais dada a incapacidade de articulação. Bom, depois haverá muitas outras coisas que falharam e haverá outras coisas que não falharam. Não falhou, por exemplo, o resultado final no que refere à poupança de vidas humanas, ninguém morreu, mas por outro lado também me relataram alguns abusos no tratamento das pessoas que na ânsia de não haver essas mortes, e isso é positivo, com algum exagero e a distância muito grande do incêndio e com alguma violência obrigaram as pessoas a sair de casa. Eu percebo que o objetivo é nobre, é o objetivo principal, mas depois as pessoas também têm de ser tratadas, enfim, com dignidade e com respeito e não se pode entrar interrompando por dentro da casa das pessoas. Está a criticar então a atuação da GNR? Estou a dizer, eu estou a repetir aquilo que me disseram, não é? Porque eu vim aqui justamente ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer. Doutora, o que está a ouvir agora do Presidente do PSD, estas críticas em relação a esta atuação, não deveria ter sido dito há mais tempo, já que o incêndio terminou a 10 de agosto? Não, é justamente isso que não. O PSD, que não, o Presidente do PSD, em primeiro lugar, não fala, mas não fala mesmo com as casas a arderem, com a mata a arder e com as pessoas a sofrerem. Não fala, porque respeita as pessoas, porque respeita o sentimento das pessoas e a perda do património. E, portanto, quando está a arder, o PSD só não ajuda se não puder, não faz oposição, só não ajuda se não puder. Portanto, isto pode ser clarinho como água, que é a minha maneira de ser e não muda. Depois, das coisas acabarem, ficamos em condições, então sim, de fazer algum balanço, fazer algumas contas. Foi isso que o PSD fez, pela voz de um Vice-Presidente, com a presença do responsável do Conselho Estratégico Nacional para esta área, e mais um outro membro da Direção Nacional, que tem uma grande experiência nisto, porque era Presidente de Câmara no Distrito de Leiria, e o seu Conselho ardeu fortemente no ano passado, e fez então uma conferência de imprensa, colocando algumas questões e fazendo um primeiro balanço ainda. E depois, passado algum tempo, que é agora, continuamos a ver então aquilo que realmente se passou, porque à medida que o tempo passa, melhor se sabe. Portanto, falar sem conhecimento de causa, não. Não. Falar em cima dos acontecimentos, ainda menos que eu não falo respeito. Passaram 21 dias, não entende que a situação, a severidade da situação, teria justificado interromper as férias? A interromper as férias? Não, vamos lá ver uma coisa. Isto não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque estou justamente a dizer que não tem nada a ver com férias ou não férias, não se fala o PSD, não fala nestas duas circunstâncias, não fala como à tarde, nem fala depois, quando ainda não conhece exatamente como as coisas são. O que diz fazia sentido se tudo aquilo que aqui aconteceu de mal pudesse ser reparado no espaço, quantos dias disse? 21? No espaço de 20 dias. Então eu, ao 21º dia, tinha chegado atrasado. Mas infelizmente não é assim. Vai demorar muito tempo. Olhem, pedrogam, ainda não está resolvido, longe de estar resolvido, passado um ano, aquilo que tem de ser resolvido. Portanto, infelizmente as coisas não são assim, não são daquele dia, são questões de ordem estrutural que vão demorar bastante tempo.